Se você não entende Redux, estuda lá e tem uma certa dificuldade para implementar, para entender os conceitos, para botar na prática, talvez esteja faltando algumas coisas, alguns pré-requisitos, pré-conhecimentos para você antes de mergulhar no Redux e vai desde aí entender o que significa o Redux e de fato o que ele resolve e até algumas coisas fundamentais da linguagem. Então, nesse vídeo eu vou esclarecer algumas coisas que eu acredito que vão impulsionar o seu estudo com o Redux, beleza? Eu sou o Irton, aqui do canal Problemador a Bordo, e isso que eu vou mostrar aqui para vocês é uma abordagem muito que eu trago para o meu curso JS Raiz, para você ter essa visão de cima das coisas, entender o que está acontecendo, entender os pré-requisitos para você conhecer aquilo, dominar aquilo, e você ter muito mais facilidade depois. Porque não basta só você tentar mergulhar naquele código, naquela tecnologia, naquela biblioteca, sair mergulhando dentro do código, porque você vai ter muita dificuldade. Então, esse é o meu curso do JS Raiz, vai lá e acessa, beleza? Então, aqui eu vou focar no porquê você não entende o Redux, porquê você tem dificuldade, e se você se identificar com alguma delas, deixa aí nos comentários. Ah, eu acho que é justamente isso aí que está impedindo eu de entender finalmente o Redux, comenta aí, deixa nos comentários, ou se de repente for alguma outra coisa, também deixa nos comentários e curta o vídeo, beleza? A primeira coisa que você tem que entender e refletir sobre, é que talvez você ainda não saiba aonde se encaixa o Redux, em uma aplicação aí com React, ou mesmo aplicação com JavaScript puro. Bom, se você usa aí o Redux em React, ou tenta pelo menos, mas você ainda se pergunta, por que usar o Redux e não com o Text API, ou vice-versa, é porque você ainda não entendeu aonde se encaixa o Redux em um projeto de web app. Então, aonde se encaixa o Redux nesse contexto, nesse cenário, em um projeto de uma web app? Bom, eu vou fazer uma analogia aqui, tenho certeza que você vai entender. Os componentes, existe a camada de components, em uma aplicação de web app, e existe a camada de gerenciamento de estado. É uma outra camada na sua aplicação. Mas dentro da camada de components, você consegue criar um projeto só dentro da camada de components, vamos dizer assim. Se o projeto for pequeno e tal, não vou ver muita complexidade. E aí, quando você vai criando components em React, você precisa fazer com que eles conversem entre si, muitas das vezes. Então, conforme o seu projeto fica cada vez maior, mais você vai precisar fazer com que components conversem. E muitas vezes não é fácil fazer eles conseguirem comunicar um com o outro. Às vezes, um está longe do outro e está inacessível. O React, por si, ele já tem algumas funcionalidades para te ajudar a fazer essa comunicação. Então, a analogia aqui que eu vou fazer é uma comunicação de latinha, conversa de latinha. Sabe quando você conversa com alguém, talvez você nunca tenha feito isso, você bota a latinha, a corda, certo? E você se comunica com outra pessoa. Então, imagine componentes conversando assim. Imagine que eles conversam assim. Isso funciona, funciona. Eles vão conseguir se comunicar, vão conseguir passar a mensagem e vai funcionar ali. Se for algo pequeno, nada mais do que disso precisa. Não precisa adicionar mais complexidade. Basta você botar uma latinha, uma corda e você já está conversando, entendeu? Porém, isso não é muito escalável. Se você precisa já desenvolver algo muito mais complexo, isso daí não vai escalar, isso daí não vai atender. Vai dar trabalho, vai dar vários nós aí no meio do caminho, vai ter ruído no meio do caminho e vai ser muito difícil você manter uma aplicação assim. Então, aí existe uma outra camada no desenvolvimento, que é a camada de gerenciamento de estado, que agora imagine você facilitar a comunicação desses componentes, sei lá, adicionando uma antena ali gigante. Agora todo mundo vai conversar através dessa antena, não precisa mais de latinha nem de corda. Ou então um satélite ali. Agora todo mundo vai se comunicar através de um satélite. E agora todo mundo consegue conversar diretamente com o outro, independente de onde ele esteja. Porque na conversa de latinhas, se ele estiver muito distante, tiver muito problema no caminho de um para o outro, você, pô, com um cordinho ali para um componente conversar com o outro, você vai ter muito mais trabalho. Certo? Você vai ter que passar por outros lugares e muitas vezes você não vai conseguir. Então com um satélite ali, cara, imagina a complexidade que você adiciona. Antes você conversava com latinhas e agora você conversa através de um satélite, mesmo que seja uma antena. É um outro nível de programação, tá certo? É uma outra camada que você adiciona aí na sua aplicação, na sua web app. Então é mais ou menos por aí. Enquanto o Contents API facilita o processo da comunicação de cordinha, vamos dizer que é um recurso um pouco mais avançado da comunicação através de latinhas, mas ainda assim não se compara a uma comunicação através de satélite. Você tem que entender que o problema é até um pouco semelhante, mas o nível que eles resolvem são bem diferentes. Você adiciona o Redux quando você realmente precisa adicionar uma camada maior de complexidade na sua aplicação no geral. Então agora que você entender onde o Redux se encaixa, talvez o que esteja faltando para você é alguns fundamentos do JavaScript, alguns fundamentos importantes. E dois fundamentos que eu acho muito importantes são Closery e você entender bem High Order Functions. Funções aí de primeira classe, funções de primeiro nível. Assim, eu falo sobre esses dois assuntos aqui no canal, eu vou deixar o link. Aqui eu tenho uma aula só sobre Closery, isso eu vou deixar aqui. E também onde eu falo mais sobre High Order Functions, também vou deixar aí para você acessar depois. Porque são conhecimentos muito importantes que essas bibliotecas e também frameworks exploram muito. Então vamos lá. Vou mostrar um exemplo aqui, que na verdade isso aqui é o React Redux, certo? É uma outra lib para você conectar o Redux com a sua aplicação React. Então se você olhar aqui, esse Connect, ele tem exemplo de Closery e tem exemplo de High Order Functions. Eu vejo muita gente até entendendo aonde o Redux se encaixa, o que ele resolve, mas na hora de implementar, vocês ficam muito confusos com a sintaxe, como é que programa isso, porque é desse jeito e isso dificulta o aprendizado, dificulta entender e implementar uma aplicação com React e com Redux, ok? Então olha só esse Connect. Esse Connect, como eu falei, é um exemplo claro de Closery e de High Order Functions. O que são as High Order Functions? É basicamente, você não só declara funções e depois você usa essa função. Você pode ter as Functions Express, ou seja, você atribui uma Function a uma variável, uma constante. Você pode passar uma função como argumento de uma outra função e uma função pode retornar uma função. Esse Connect aqui, você está passando função como argumento do Connect e você retorna uma outra função, o Connect retorna uma outra função que você invoca novamente passando o seu Component. Então por isso que o Connect, ele mostra o exemplo invocando duas vezes. E acontece o Closery, porque na primeira invocação, ele vai memorizar esses argumentos que você passou. E essa questão de memorizar é justamente onde se encaixa o Closery. O Closery é basicamente isso, você invoca uma função, ele vai memorizar aqueles valores e se essa função retornar uma função que anteriormente você passou, invocou passando alguns argumentos, nesse caso passou funções, ele vai memorizar e depois que você invocar essa função que ela retornou, ela vai lembrar dos valores que você passou anteriormente. Então isso é o Closery. Por isso que Closery é importante, é muito utilizado por essas bibliotecas, porque Closery potencializa muito o desenvolvimento de JavaScript e você vai ver muito o uso e muitas vezes você não vai entender o que está acontecendo, mas é basicamente Closery. E mais uma vez, aqui esse exemplo dessa sintaxe, você vai ver muito, principalmente com React Redux, acontecendo o tempo inteiro. Função recebendo função como argumento, função retornando função. Aqui tem um outro exemplo de função retornando função, que é basicamente a existência também dos Closers, porque aqui, isso aqui é um exemplo de uma action síncrona no Redux. E esse FATPOST recebe esse subreddit, que basicamente aparentemente é uma string aqui para fazer o request, ele concatena com o URL. Só que esse FATPOST retorna uma função. Essa função que retorna é executada pelo Midware do Redux, o Midware que você instala. E você tem que entender que aconteceu a memorização, porque quando o Redux mesmo, o Midware do Redux, invoca essa função que você está retornando aqui, quando você dá o return function, despatch, essa função é executada pelo Midware, essa função de dentro lembra do valor que você passou lá fora, que foi essa função FATPOST. Então, essa função FATPOST recebe esse argumento subreddit, esse parâmetro aqui subreddit, e ele vai ser lembrado na função de dentro. Então, mais uma vez, aqui está acontecendo Closery. Muitas vezes você não entende essa sintaxe, muitas vezes você não entende o que está acontecendo, muitas vezes você não entende porque tem que escrever desse jeito, justamente porque você ainda está um pouco aí caminhando para entender melhor o High Order Functions, entender Closery. São conceitos muito importantes para você visualizar esse código, bater o olho e já saber o que está acontecendo. Então, vai lá nessas aulas que eu recomendei aqui do canal sobre Closery, você pode deixar aí qualquer dúvida que você tiver. Se você não domina isso, comenta aí, deixa nos comentários, de repente eu posso criar mais vídeos aqui sobre Closers com mais exemplos, ok? O terceiro motivo aí que eu vejo o pessoal se perdendo é porque conhece absolutamente zero nada de programação funcional. Conhece zero de paradigma funcional. O que eu quero dizer porque isso é importante? Se você for na doc do Redux, vocês vão ver que eles falam de Peer Functions, que os Reduces são Peer Functions, que eles falam da imutabilidade, ou seja, você não pode alterar, mutar o state da aplicação que o Redux tem. O state você sempre gera um novo, tem vários benefícios para isso, mas você não conhece esse entendimento, a importância da imutabilidade, porque os Reduces são funções puras, o que são funções puras, quais são os benefícios, como você não acaba mutando uma informação sem querer, porque no JavaScript tem algumas formas de você mutar uma informação, e essas bibliotecas cada vez mais têm trazido conceitos de programação funcional, você vê muito Composition também, e aí isso impacta até no conhecimento dos fundamentos que eu falei, porque Closers e High-Order Functions são um dos pilares aí do JavaScript para conseguir implementar paradigma funcional na linguagem, então mais uma vez volta aos fundamentos, que são Closers e High-Order Functions que você precisa conhecer, dominar bem, porque senão você até se perde um pouco no paradigma funcional quando estiver estudando aí, quando estiver lendo coisas sobre, justamente para entender essas bibliotecas, ok? Algumas coisas de paradigma funcional são importantes nesse momento, eu tenho certeza que vai ajudar muito. E um último ponto que eu quero trazer aqui, algumas coisinhas a mais, são alguns patterns, na verdade eu vou trazer dois, que é o Singleton e o Observer, vamos imaginar uma classe aí, qualquer linguagem de programação, sempre que você instancia essa classe, você tem uma nova instância dessa classe, você tem um novo objeto, um Singleton, quando você instancia uma classe, a primeira vez ele vai retornar uma nova instância, mas sempre que você tenta instanciar de novo, ele sempre vai trazer aquela mesma instância e não uma nova instância. Quando você utiliza a Store do Redux, você basicamente cria essa Store, gera e exporta, isso vem um Singleton, então toda vez que você quiser pegar o seu estado, pegar ali as informações da Store, ele é um Singleton e vai sempre retornar a mesma Store para você, com as mesmas informações, com o mesmo State, isso é o Singleton, o Redux adota isso. E um outro pattern muito importante, que eles exploram muito, é o Observer. O que é o pattern Observer? Basicamente você pega funções, registra ela em algum lugar, e toda vez que esse lugar tiver alguma alteração de informação, ela vai avisar todo mundo que está ali escutando essa mudança de informação, que são os Observers. Então quando você, por exemplo, usa o Redux puro, você registra funções ali na sua Store, na sua loja do Redux, e aí toda vez que o seu State muda, ele vai invocar essas funções. Isso é o pattern Observer, você registra um Observer ali nessa função. Então são esses dois patterns aí, esse adicional que eu queria trazer para o final, sobre o que você precisa conhecer antes de estudar o Redux. É claro que tem toda a outra parte do JavaScript, de sintaxe. Eu falo muito, basicamente, tudo o que precisa. Aí no meu curso do canal mesmo, JavaScript Fundamentos, eu vou desde os conceitos básicos, eu falo sobre hosting, eu falo sobre closers, eu falo sobre map, filter, reduce, falo sobre escopos, escopo léssico, escopo dinâmico, falo sobre muita coisa que vai te ajudar muito, vai te dar um embasamento muito bom para o Redux, por exemplo, ou para V-Rex, ou para MobX, seja o que for, isso vai ajudar muito. E se você quiser ir para um próximo nível ainda, eu fiz o meu curso JS Raiz, que vou deixar o link aí na descrição, que é o jsraiz.com. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, talvez as inscrições estejam fechadas, mas se estiver, basta você se inscrever, que eu vou te avisar por e-mail, quando abrir uma nova turma. E é um curso que eu trago fortemente esses conceitos, que o que eu te mostrei aqui foi simplesmente uma ideia, é um conceito que é importante para você aprender Redux, mas se você quiser ver isso passo a passo acontecendo, eu ensino no meu curso JS Raiz. E além de muitas outras coisas, eu exploro a camada de components, eu exploro a camada de gerenciamento de estado, reatividade, programação funcional, tem muita aula de programação funcional, módulo bônus completo. E é isso, não deixe de se inscrever aí no canal, comentar, curtir, compartilhar. E eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!